O que é isso? Isso é o legal de ter uma lente tele Eu tô aqui, eu consigo pegar o gatinho lá em cima 105 milímetros, agora eu vou voltar Olha a distância que eu tô dele Que top, né? Entrando nessa visão, eu tô com a câmera com uma correia aqui, né? A6400 Tô filmando aqui o nosso blog do dia, o que nós vamos fazer Eu vi um rapaz fazendo isso em Curitiba E achei muito legal essa perspectiva Até da maneira como a gente tira as fotos Que Deus coloca os nossos pés pra gente passar Ele vem daqui, ó Olha as patas do dinossauro lá, Davi Legal a gente contar a história um pouquinho Pra que as pessoas utilizem O nosso exemplo, sei lá Um pedacinho do que a gente tá contando Pode ser útil pra alguém, né? Até uma imagem bonita pra um dia triste de alguém É isso A gente deve sempre pensar O que eu posso fazer de útil pra alguém De belo Porque a vida já é tão difícil, tão dura Não é, gata? O que a gente pode deixar de útil pra alguém Então, que esse dia Esse dia de hoje que seja pra você Com algumas imagens bonitas Um pouco tremida Mas de coração, né, gata? É Uhul O viver, a vida é assim Tem situações sinuosas como essa árvore E aí ela vai se abrindo Tem, se divide E se fortalece E acaba sendo Última Quem passar por aqui, no caso Na sombra Assim é vida Minha gata falou sobre o que é a vida E fez alusão a uma árvore Daquele tamanho Então, é isso daqui também, ó Quando a gente começa Tem os probleminhas pequenininhos E depois elas podem crescer também Tanto a graça quanto o problema Será que a gente consegue se ver ali, amor? Será que a câmera consegue? Aqui, ó Aqui, ó Apareceu Olha só que coisa mais linda É você, é você Como é que é o seu nome? Ah, é seu nome, né? Ah Coisa mais linda, hein? Olha aqui Você tá querendo entrar, é? É, olha aqui Ah Olha só Olha aqui Olha o prontado Olha aqui Uma na mão Olha que coisinha mais linda É a Fiona A Fiona E você, seu nome? É a Lucília Lucília A Lila A Lila A Lila é a Sasa A Shih Tzu A Shih Tzu E a Sasa é a Rus A Rus Que coisa linda, né? É A vida é assim Às vezes a gente desce Outras vezes A gente sobe O importante é Viver Voltando pra casa agora Eu não quero me ater a nada Somente aqui, ó Essa árvore Dividida no meio E os fios passando A vida muitas vezes faz isso com a gente Mas se tiver firme Na raiz O tronco A gente continua ligado Mesmo Dividido O tronco Nesse vlog Esse My Day nosso A gente Tá com o balanço Ali no fundo E o dia que Alguém Um vô Fez o balanço Pro seu neto Ele Humanizou Esse lugar Essa árvore E esse balanço Esse canteiro Esse canteiro É possível a gente humanizar Algo Onde o ser humano Usa? Sim Porque antes Era uma coisa Bela Que ficava ali Sem utilidade alguma E hoje As pessoas Têm vindo aqui E eu sou a prova disso Nós somos a prova disso Que a gente tá filmando aqui E humanizando mais ainda Esse balanço Parabéns pra você Que teve essa grande ideia De fazer um balancinho Pro seu neto Tchau My Day de hoje Fique seguro Deus abençoe vocês Tchau 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 Tchau